Olá meus amigos, meus irmãos, a Santa Paz de Deus e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o ancião Irmão Isaías Francisco Morato e hoje quero falar a respeito de um assunto bem peculiar. Olha, quero falar a respeito, neste momento com você, de como Deus fez a humanidade. Existem muitas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam que Deus criou o homem. Acredita-se então na evolução, na evolução do primata, dos animais que foi evoluindo até chegar no homem moderno que estamos hoje. Porém, quero dar alguns exemplos para você, para que você saiba que nosso Deus criou tudo perfeito. Animais fez animais, homens fez homens. Ele formou tudo de uma maneira que desse vida a animais e desse vida a homens, ser humanos. Deus fez todos como animais, porém, animais irracionais e animais racionais. Irracionais são animais que andam, brincam, comem, bebem, vivem, mas não tem racionalidade para pensar, para ter uma crença, para ter uma espiritualidade, e para poder se portar com elegância. Racionais é nós que estamos se vestindo com elegância, se portando com elegância. Vamos no shopping, vamos no cinema, sabemos ter separação entre bem e mal, sabemos ter uma religião, sabemos quando estamos despidos, sabemos quando estamos bem trajados, sabemos se alimentar com os talheres, como devem entrar e sair no meio da sociedade. Então, eu quero hoje chamar a atenção das pessoas que não creem em Deus. Vamos lá, quero hoje falar para você que você não crê no Deus Todo-Poderoso, vou colocar alguns exemplos para você na estrutura corporal, na estrutura óssea. Vou falar de veia, ossos, vou falar de cartilagens, vou falar do batimento cardíaco ou coração, e você vai acreditar que nos mínimos detalhes, Deus é o nosso Criador. Vamos então à origem da vida. Iniciaremos falando do embrião. Eles chegam a 4 centímetros, que começa no terceiro mês da gestação da mulher. Para você que não acredita, pensa agora como que Deus está fazendo dentro de uma vida, outra vida. Dentro de uma mulher, no útero, na barriga dela, sendo gerado então este embrião. Começa um desenvolvimento do esqueleto dentro do ventre da mulher. vem as costelas, aí vem os dedos das mãos e dos pés. Olha que perfeição. Vamos falar então agora da medula espinhal. Ela é uma porção alongada do sistema nervoso central, ou seja, da região do cérebro. No homem, desenvolve 45 centímetros. Na mulher, desenvolve 42 centímetros. Quero lembrar você que tudo que eu estou falando neste momento é só para te dar uma reflexão de quem é Deus. Nós estamos falando dentro do ventre de uma mulher sendo formado então um ser vivente. Você acha que Deus não é perfeccionista nas coisas que faz? O cérebro é protegido pelos ossos do crânio. Por quê? Se você tomar alguma pancada, alguma coisa, para não lesionar a massa cefálica, então Deus fez uma proteção que é o crânio que protege tudo essa massa, esse cérebro que faz a gente ser o que somos. Racionais. Da mesma forma, a medula espinhal também é protegida. Eu vou falar para você aqui. Na região do corpo inteiro até o encéfalo, assim fazendo os impulsos coordenar as atividades que são as musculares e os reflexos. Vou colocar mais uma dose, uma pitadinha de crença em você. Aonde que é feito o sangue do ser vivo? O sangue é produzido na chamada medula óssea, a qual está localizada no canal medular de ossos longos e na cavidade de ossos esponjosos. A medula óssea pode ser dividida em dois tipos, a da cor vermelha e a da cor amarela. na medula óssea vermelha que há produção de células sanguíneas. Deus então fez todo este esqueleto humano. Você viu a proteção da coluna? Viu como que Deus é rico em detalhes? Fez uma estrutura óssea e agora vai falar a respeito da proteção que fez. essa estrutura óssea que fez esse crânio para proteger a massa sinfálica do cérebro também fez também a costela como se fosse armaduras para defender os órgãos que vai dentro dela que eu vou falar aqui para vocês. Vamos então falar a respeito das veias das artérias aortas e capilares. Quando nós vemos um corpo humano uma pessoa uma pessoa que já está em movimento em vida andando nós imaginamos que tudo o nosso corpo é forrado misturado de sangue líquido água misturado em tudo mas não a perfeição de Deus é tão grande por isso que fiz esse vídeo para mostrar a perfeição do nosso Deus e mostrar que ele é criador dos céus e da terra e do ser que há sobre a terra então ele fez tudo no seu devido lugar separando veias artérias capilares aortas ossos carne e essa grande pele forrada que é essa pele a nossa maior proteção do corpo humano a horta que Deus fez é a maior artéria de todo o corpo ela recebe sangue rico em oxigênio que vem do coração pelas ramificações das artérias menores este sangue então é distribuído para todo o corpo a horta abdominal é a parte da horta que passa pela cavidade abdominal vamos explicar então agora sobre as artérias as artérias são um tipo de vasos sanguíneos que compõem o sistema cardiovascular elas são responsáveis pelo transporte do sangue arterial com o oxigênio e os nutrientes do coração e para todos os tecidos do corpo o que são veias as veias são vasos que garantem o retorno do sangue dos tecidos dos periféricos de volta para o coração ela se diferencia das artérias por apresentar as paredes mais finas e as suas válvulas vamos falar sobre as funções das veias é simplesmente o retorno do sangue de vários tecidos do corpo de volta para o coração quero falar com você será que neste momento já dá para você ter uma expectativa que o nosso Deus te criou e também me criou você sabia que corre paralelo ao sangue o sistema linfático então vamos lá eu vou te explicar o que significa isso ele é um sistema que auxilia o sistema circulatório assim formado por uma ampla e complexa rede de órgãos dúctos e vasos linfáticos esses vasos estão distribuídos praticamente por todo o nosso corpo e elas conduzem a linfa do nosso tecido para a corrente sanguínea então resumidamente a linfa corre em todo o corpo e se encontra com o sangue vamos falar agora a respeito dos capilares Deus é tão perfeito sábio entendimento formoso sabedoria e fez os capilares até na espessura de um fio de cabelo e ele se conecta com os vasos sanguíneos pelas paredes finas dos capilares os oxigênios os nutrientes também passa dos tecidos para o sangue os capilares passam o sangue para o vênulas assim depois pelas veias e depois retorna ao coração da onde saiu a primeira vez e o que aprendemos com tudo isso com esta aula de anatomia o que aprendemos quanto a nossa crença em Deus porque se Deus não existisse como seria rico em detalhes como tudo que eu falei e estou mostrando para você Deus fez tudo no seu devido lugar veias artérias capilares ossos crânio massa cefárica cérebro mãos pés corpo como lá em Ezequiel quando Deus mostrara a visão a Ezequiel e disse profetiza sobre esses vales de ossos que já estão secos secos sem veias sem sangue sem artérias sem capilares sem nada mas o profeta creu e profetizou sobre aqueles ossos e o Deus todo poderoso fez crescer capilares nervos veias sangue e fez os ossos ficar de pé e depois veio essa pele que cobriu o fôlego de vida e eles começaram a andar como ser vivente novamente Ana também falou Deus lança na sepultura mas faz tornar-se dela e para nós fecharmos vou falar do filho de Safate por nome de Eliseu o profeta Calvo esse profeta estava morto e na cova que ele estava os soldados da batalha que perderam foram mortos e jogaram ele dentro da cova do profeta Eliseu na região de Samaria e quando os ossos bateu naqueles homens soldados mortos pularam com vida na hora porque Deus dá e ele tira e ele faz o que ele quer espero que você que não acredita em Deus olhe para você e veja que no ventre da tua mãe você foi sustentado nove meses e os teus órgãos foi crescendo o seu corpinho foi crescendo sua mãe deu a luz a você você teve o primeiro impacto com a respiração do oxigênio primeira lágrima o primeiro choro depois veio as primeiras mamentações depois os primeiros carinhos os primeiros abraços as primeiras palavras de amor os primeiros afetos e depois seus primeiros passos suas primeiras palavras papai mamãe e hoje quem você é sem que você precise ser uma máquina ou alguma coisa bombeando o teu coração bombeia 24 horas mandando então sangue e oxigênio para todo o teu corpo e o seu cérebro trabalhando para você estar falando sorrindo enxergando cantando pulando dançando então o mínimo que nós vamos dar é honra louvor e glória ao nosso Deus criador dos céus e da terra e do ser vivente obrigado por ter participado comigo se inscreva no canal aperte o sininho de notificação e vamos trabalhar para mais nós se aproximar de Deus e conhecer os teus mistérios o o o o o a o